Heidô, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Consegue, reta essa? É um minuto? Heidô, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Heidô, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Aí galera, tudo bem? Mais um programa Papo Talento E hoje a gente começou com essa música muito bacana, Jota Quest Porque hoje nós vamos falar sobre medo Dá um joinha, dá um ok Porque a sua audiência é a mais importante Você é a pessoa mais especial pra gente E mais uma vez a gente tá aqui com a nossa cantora Ovo Nakató Mais um grande aplauso, editora E Cíntia Calentotti Com grande estilo É, grande estilo, viu? E essa música é tudo a ver, né? Tudo a ver, maravilhosa essa música Você sabe que tem momentos assim Que quando vem alguns problemas Começa a me dar alguns pânicos Cozinhos, é bem isso Cozinhos Cozinhos, né? Cozinhos, né? Porque, acho que tem uns desafios Me lembro que quando eu tive que lançar o livro Lá no shopping em Higienópolis Em São Paulo, lembra? Cara, tu nada Um dia antes, na noite anterior Começou assim Nunca, né? Com dura Aí começa a ficar gelado Aí eu falo pra cima Não fala comigo Aí eu falo assim A primeira coisa Não fala comigo Daí eu falo Dela já sabe, né? Não fala comigo Não pergunta nada Aí eu vou pra enfermaria, né? Dela mete pressão Vê tudo E não tem nada Não tem nada Saúde perfeita E o que que é? Medo do medo O efeito que o medo traz pro corpo É Aí eu tava Preocupado com o lançamento do livro Da responsabilidade Que é algo novo, né? E mesmo com esse hábito De público De um monte de coisa Então todo mundo imagina Ah, o Marcelo Germano Já tá acostumado Não tá acostumado de nada, gente Sou uma pessoa normal Como todo mundo Medo de um monte de coisa E todo mundo tem medo Você tem medo? Muito medo Nossa, eu tenho medo de muito medo E é normal, né? E não parece Mas o medo Ele é muito necessário É um sentimento necessário Porque o medo Ele deixa a gente alerta Se a gente não tivesse medo A gente ia sair pulando de prédio A gente ia sair fazendo um monte de coisas Que não faria bem pra gente Eu ia perguntar exatamente isso pro Marcelo Se ele falou Ele falou que fica em pânico, né? Aham Porque eu acho que o pânico Ele paralisa a gente A gente não consegue fazer nada Aham Mas a gente Como você falou Se você tá com medo Você tá alerta Então você tá Vai Que é assim Você quer precaver algo Não é? Então ligou assim Esse é o lado bom Quem disse que o medo não tem o lado bom Exatamente É bom ter medo E eu chamo do HD Meu HD ele lota Ele lotou Veio o pânico Veio um pouco do pânico Que ele lotou Quer dizer Eu tô com excesso de informações Que é mente acelerada Excesso de informações E precisa esvaziar Daí esvaziar de alguma forma Exercícios Acalmar E dar uma meditada Acompanhamento Muitas vezes Muitas vezes Agora eu vou contar uma tática Que você usa pra tirar o medo O que que é? Me fez pular de asa delta uma vez Boa! Boa! Sem medo, Cinti Me jogou lá do ovo Verdade? Da pedra da gávea, né? E não foi bom? Foi maravilhoso Saltou de asa delta E quero contar Que o namorado da Cinti João Porque assim, gente Quando você atira de asa delta O que que o cara fala pra você? Você se atira E as tuas pernas Tem que ter uma harmonia Entendeu? Então você salta E as pernas, né? Daí você vai E tal E o João Ele desceu com aquela harmonia Bem legal As pernas Ele foi pra baixo Você tem que correr um pouquinho no ar, né? Então você corre E a perna retinha E ele desceu E a perna pra baixo Eu sei que asa delta fez assim E quase foi pra árvore E o cara malandro Não cai nesse negócio E nós dois atrás, né? Acho que eu fui a última Não, eu fui a segunda Depois de ter visto o João Desse jeito É Bom, eu soltei também Eu na época Eu tava com 101 quilos E agora perguntou Quanto é que você tá pesando? Eu tô com 101 malandro Não sei se nós vamos descer esse negócio E eu falei Gente, mesmo assim vocês foram Fomos? Eu levinha, né? Fui E o mais engraçado Foi na hora de pousar Porque daí o cara já te prepara Tem um ensaio A hora que tiver chegando Perto do chão Você vai correndo Só que eu comeu o tamanho todo Eu não precisei Porque ele bateu o primeiro pé no chão Foi correndo A hora que ele parou Que meu pé ia correr lá no chão Não, e a época de Manaus Foi uma superação E Manaus Manaus nós fomos em outra situação Eu nunca tinha andado Um avião Um avião velhinho assim Aqueles aviões Que aterrissa na água E eu vi aquele avião É, eu esqueci o nome Não, eu esqueci o nome do avião Não, não é quatro É, quatro Tem o nome Hidroavião 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 Um senhorzinho Gente, vai aí é pânico Vocês não podem fazer nada Eu falei Senhor, esse avião nunca caiu Ele falou Algumas vezes Não, nunca caiu Porque nunca voou Fazia um tempão Que ninguém passeava Nunca caiu Porque ele tá parado Tá parado Faz anos que tá parado Faz três palhaças Eu fui pra Califórnia E lá nós Essa viagem foi em São José E lá estavam 10 mil pessoas E a gente foi ver Esse cara, Tony Robbins Tem no Netflix Eu não sou o seu guru Você assistiu, né? Sim, assisti Muito legal Muito bom E ali as pessoas Têm suas crenças limitantes Têm um monte de coisas Seus medos, né? Porque o que que acontece? A gente ouve muita coisa Que a gente não lembra Eu não sei o que que te falava Quando você era criança Eu não sei o que que me falava Quando a gente tava na barriga Da nossa mãe O que que ela pensava? Quando a gente era muito pequenininho O que que nos falava? Tony Robbins Vem pra cá, garoto Aê, mágica Pronto Tá aqui Apareceu Apareceu Tá aqui, ó Tony Robbins Esse é o cara Recomendo, tá? O cara hoje é o maior coach mundial Passou dificuldades na vida Tem seus medos Teve suas crenças Hoje ele ajuda milhões de pessoas Vem pro Brasil agora, né? Uma baita oportunidade E eu fui até lá Fui assistir Fui trabalhar minhas crenças Então o que eu falo Quantas coisas a gente não ouviu Quando criança Não absorveu, né? Não ouviu dos amiguinhos Os bullying, sabe? Muitas coisas E a gente leva Traz até hoje, né? Eu acho Então, é aquilo que você falou Então a gente vem lá A gente tem um buraco O buraco, o medo Legal Tem o medo pra não cair Mas ele não pode fazer a gente estagnar E o que eu vejo Vários talentos nossos Porque quando Não avançam O medo não deixa avançar De repente o pai trabalhou Não vai ali que é perigoso Isso não pode Acaba, sabe? O perigo Mostrar tudo como perigo É A pessoa às vezes nunca passou Mas ela morre de medo Por uma situação desconhecida Então ela tem mesmo Que se desafiar Que seguir E eu quero aqui Eu quero confessar Eu quero até expor vocês aqui Vamos agora O jogo da verdade Como é que aquela brincadeirinha aqui Como é que começa a brincadeirinha E todo mundo tem que Verdade ou não Oculto Verdade ou desafio Verdade ou desafio É Agora vamos lá Verdade ou consequência Eu vou falar o meu medo Quer saber O medo do Marcelo Germano Eu sempre tive medo de me expor Sempre tive medo de expor Sabe? Eu tive medo de dar palestra com empresários Daqui a pouco o medo de expor Daqui a pouco falar assim O medo de errar O medo de errar Não, o cara não pode errar Tem o medo mesmo E hoje estou me expondo mais Digo Qual o problema? A gente vai ficando mais Mais velha Quer saber Mais cara de pau Né? Hoje digo Errei Pronto, errei Acabou Errei Então eu O meu medo era de me expor E eu estou me expondo mais E é muito mais bonito E verdadeiro Você falar Você é muito mais respeitado Quando você admite um erro Né? E era a minha fuga Falar assim Não, vou só fazer pelo outro Sabe? Então era uma fuga De falar assim Vou fazer pelo outro Porque daí eu não cuide de mim Né? Fazer pelo outro E daí você não cuide de você Na verdade você não cuide de você Porque você tem medo De cuidar de você Você tem medo de se expor Então é o medo que você tem Eu tenho medo justamente isso De disposição E de principalmente Me contrapor com alguém Então eu trabalhei muito isso De às vezes você dá uma opinião E eu não concordo E contradizer você Contrapor Isso me incomodava muito Às vezes eu não estava de acordo Com o que você pensava Eu não tinha essa coragem De falar o que eu penso Realmente E eu li muito sobre isso Para me ajudar E eu vi que assim Muita coisa Quando a gente contrapõe Quando a gente não Não condiz com o que a pessoa pensa Muitas vezes é porque a gente gosta da pessoa E a gente quer o melhor Então a gente às vezes Não concorda por gostar Por querer o bem E a gente tem que falar E às vezes não é um bom negócio Que vai somatizando E daí vira uma bomba, né? Exato E daí a pessoa vai fazer E você fala Tá bom, pode fazer Então eu tinha medo de dar a minha opinião Entendeu? Se eu tivesse errada De arcar com isso Mas eu sempre pensei Qual que é a pior consequência Que pode ser Eu tá errada Então se eu tiver errada A gente tem várias coisas para fazer Pedir desculpa Assumir Fazer O que é o mais simples Então hoje assim Eu consigo dar mais a minha opinião E contradizer Contraviar Talvez alguém E eu vejo que isso não é só ser do contra É saudável É saudável Aí a Fernanda falou que agora Em alguns programas Eu não vou ficar mais no meio do bate-papo Não vou jogar Então ó Aqui ó Viu? Ela não está insistindo mais Viu? Aprendeu aí Ó legal Não é bom? Não é bom? Pronto E os seus medos? Ai Vamos lá Eu acho que errar Não tem quem não tenha medo de errar Errar é um dos principais Mas eu acho que o grande medo meu É desapontar das pessoas Sabe? Eu acho que você Com atitudes Com palavras Ou com gestos Algo que deixa Principalmente as pessoas Que eu amo assim Desapontadas Ou tristes Ou magoadas Isso é um grande medo meu E aí você Quando você tem esse medo Você se culpa muito E se cobra bastante também Você deve se cobrar muito É muita cobrança Porque você nunca Nada é suficiente Que é sempre agradar Sempre fazer tudo É complicado A gente tem que estar sempre melhorando Hoje existe muito coach no mundo Muitas pessoas para nos ajudar Eu acho que a gente tem que Tentar fazer o que a gente sabe melhor E tentar o que a gente sabe Mais ou menos Deixar outras pessoas nos ajudarem Porque eu me judio bastante Em tentar fazer muitas coisas E eu compreendi Eu compreendi Pelo menos agora Nesse encontro Que a gente está fazendo A largar um pouco mais A deixar o jogo rolar um pouco mais O jogo Sabe Andar um pouquinho mais É mais legal E porque o medo Traz muitos outros sentimentos Junto A ansiedade A preocupação Então tem que existir Mas a gente tem que ter De uma forma equilibrada Tem que ter o medo Para você se preparar Para uma situação Por exemplo Vamos colocar o exemplo Das nossas crianças Vai fazer um teste Quando as crianças chegam Tia Eu estou preocupado Estou preocupado E se eu passar Eu falo Você passar Que legal E lá no encontro Nossa Lá no desenho Depois E se eu for para uma novela E está sofrendo com coisas Que podem nem acontecer E depois na novela E quando terminar a novela Como é que eu faço E quando eu for para a universidade Tem gente que pergunta para a gente Mas eu já tenho que mudar de cidade Eu já tenho que ir para São Paulo Para o Rio de Janeiro E quando eu for famoso E se eu não for famoso O medo de cada vez Já é difícil Tudo já é tão atropelado Eu acredito que é legal isso E eu vejo que Entre o pensar e o fazer Eu vejo muita criança e adolescente Trancada em seus quartos Pelo medo Então fechado no seu mundo Porque o medo faz assim Deixa eu ficar vendo só a vida do outro então Ficar só olhando E eu vou ficar na fuga do meu celular E aí eu não vou viver Porque esse medo está Eu tenho medo disso Medo daquilo E vai se matizando Já aconteceu isso com a gente Já aconteceu comigo Vai acontecer várias vezes também conosco Mas o que a gente pode fazer Já aconteceu com pessoas Até da minha família Que eu consegui dar um conselho E a gente pode mudar uma vida Uma palavra pode mudar uma vida O nosso programa pode mudar alguém Pode Então acho que a melhor coisa Que a gente pode dar uma dica Para as pessoas Pelo menos É que esse medo Não estagne você Que não fique pensando demais Faça E tem uma palavra legal Que é a decisão Decisão de fazer E sabe uma coisa que funciona muito também É a gente fazer perguntas Quando você está com medo Tá Mas por que eu estou com medo? O que pode acontecer comigo? O que é? O que vai resultar? O que vai resultar se der errado? Então a gente se questionando Fazendo algumas perguntas Dentro desse universo do medo Aí você vai ver que você está tendo medo à toa Porque não é tão grave Que pode acontecer se não der certo Você lembra do livro que eu estava escrevendo Quando eu quis desistir várias vezes Lembra? Eu falei eu vou desistir E era o medo que estava me falando Porque eu não vou conseguir escrever Um livro O primeiro livro É E eu tinha vontade de desistir Cara Tive vontade de desistir De escrever o livro Esse é o medo Que faz Angústia Não vai dar certo Vai ficar horrível E aí pessoas que eu pedia para ler Às vezes o livro Eu falava Marcelo Não sei se vai rolar Daqui a pouco ficou incrível Que daí você tem o medo também Que daí você já tem uma insegurança Daí tem o medo do julgamento Você depende da aprovação das pessoas Mas é legal a gente perceber Quando que o medo está dominando a gente Né Marcelo? Se fechar Isso daí é bacana Teve alguma coisa Que alguma conquista tua Que assim O medo Sabe Bateu Mas você assim Estava com medo Mas você foi em frente E conseguiu Você lembra de alguma coisa? Ah Muito de entrevista É? Entrevista para trabalho novo Bateu assim Muito Pensei em desistir Falei jamais Não consegui Nunca Não sei o que eu vou falar Não estou preparada Imagina Não me achava capaz Para a vaga Talvez E muitas vezes Eu fui contrariada E deu certo O que você? Ah eu? Esses não O medo do Por exemplo Fazer um Confundi com o tempo Passado Do não Gente Quem nunca levou Deixa eu Quem nunca levou Não Eu ia falar Quem nunca levou Um carreirão De uma vaca Eu ia falar Das reações Do medo Porque Cada pessoa Reage de uma forma Quando está com medo É Né? Eu Sabe o que eu faço Quando estou com medo? Eu bloqueio Eu fico paralisada Eu fico pálida Eu não consigo conversar Aí tem pessoas Que gritam Tem pessoas Que fogem Tem pessoas Que passam mal Tem pessoas Que dão dor na nuca Igual você Eu fico paralisada Eu fico paralisada Assim É a estátua da van Mas Marcelo Uma coisa Que eu posso exemplificar O meu medo Que eu mais tenho medo Claro que tem todas Essas situações De testes Entrevistas Medo do encontro Medo do encontro De gravar vídeo Mas de gravar vídeo De aparecer Não Um medo Aparecer em público Falar em público É o medo Que a gente treme Na base mesmo Mas o principal medo Da minha vida É injeção Meu Deus Agulha Tudo que vai cortar Pro lado estético Não né gente Que daí a gente Deixa a vaidade Mas o medo Tudo É uma coisa Incontrolável Desmaia né Desmaia O passo mal Você tem medo De porta de vidro? Eu tenho medo Que a porta de vidro Pode causar Você tem medo Quando a porta Te ataca Quando a porta Está no meio Do meu caminho Eu tenho medo Mas tenho medo De tudo que vai A cirurgia Fui tomar Ó mas já estamos evoluindo Não semajei né Não semajei Sangue né Então é um exemplo Para quebrar o gelo Mas de medo Porque cada pessoa Tem um tipo de medo Não é só o medo De sentimentos De desafios Às vezes É um medo De alguma coisinha Pequena Um design Mas que faz Se eu preciso tirar sangue Semana que vem Eu já começo a ficar mal hoje E você Tem medo do que? Né? Então larga esse medo Vamos para cima Larga de pensar E começa a fazer É isso que a gente deseja Para você Foi legal né? Foi divertido Foi divertido? Nossa Só conta a piada interna Do vídeo Pelo menos que as pessoas Não vão ficar goiando Ah Duvido foi o seguinte Olha aí Olha só Simplesmente a menina vai na Pásco Que eu me visitar E daqui a pouco Dá uma porrada no ouvido Lá em casa É, mas o Marcelo Você ficou até pálido Isso você não conta né? Quando eu mais Aquele sangue saindo E o Marcelo Não, minha maior preocupação Não, foi todo mundo Ah, a gente ficar preocupado Com a menina E ficar assim A diretora no evento também Pelo amor de Deus E quebrar o nariz né? Não, mas a gente ficou preocupado Foi lá em casa E bateu o ouvido Mas é complicado assim Fica a luz A luz do sol Não é?